Fala rapaziada, mais um vídeo começando ali no canal da gente né Jozum? Faz um vídeo aí galera! Taca esse brinco aí pra mim! Taca esse brinco aí pra mim! Rapaz, agora eu tô vendo! Deixa o like aí galera, compartilha aí, baixando com os amigos aí, né? Comenta aí! Um abraço pra vocês aí! Aquele abraço aí galera, da sombração obscura! Rapaz! Rapaz, hoje nós vamos testar uns filtros do Snapchat que tá fazendo tiktok aí que o povo tá achando que o povo fica com a cabeção assim lá em cima! É o que? Como é que é? Snapchat? Snapchat! 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 O povo fica lá com a cabeção, os filtros vão me engarrar! Mas como é que é mesmo? Snapchat rapaz! Snapchat? Snapchat! Snapchat! Snapchat? É! Homem! Pô, deixa de estoura! Bota o sinal pra comer, tá meu amigo? Isso aí rapaz! Fica com o vídeo aí né? Snapchat! 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 Rapaz, eu nunca vi não, meu amigo! É só engraçado! É só engraçado! É não! É não, é corininho! É o meu caminão não? Snapchat! Ah, Snapchat! Ah! Bora deixar de conversar o bó com o vídeo! Pois é! Meu amigo! É só engraçado! Vai lá aí! Napchat! Bora! Vamos lá! Isso aí rapaz! Falou! Ai, nada! 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 Não, cara! Para com isso! Minha cara, cara! Oxê! Olha minha cara! Que isso, meu Deus! Ai, nada! Ai, nada! Assim, mãe! P pecadorai só aqui por favor Vamos lá! Tchau, tchau! Então, não! 痩 Money Nick Nemdo! Tchau, tchau. Tem muita falta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.